Salve, rapaziada! Ligada no canal? Fausto Macieira, Mundo Moto. Compareça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário se eu gostei, se eu não gostei e participe desse esforço pelo motociclismo. Agora a gente está falando, claro, sobre a corrida de ontem. Espetacular, vitória inédita do Franco Morbidelli, quinto vencedor na temporada diferente e quarto vencedor inédito em seis corridas. O campeonato está brilhante. Talvez a ausência, talvez não, certamente a ausência do Marques deixou todo mundo animado, todo mundo entusiasmado para buscar um progresso que não existia antes porque o Marques já definia que era ele e os outros. E agora, sem ele, os outros estão muito animados. Eu acho que a vitória do Morbidelli se deveu a três fatores. O ajuste da moto, a escolha de pneus e a atitude mental. A moto está muito bem ajustada pelo Ramon Forcada, que tem uma história importantíssima no motociclismo. Os três títulos do Lourenço foram com Forcada. O título do Crivillet também teve a participação do Ramon Forcada, muito experiente. Trabalhou com Alexandre Barros também. Então isso tudo soma a favor dele. Só que o Vinhales é temperamental. Eles discutiram, tiveram diferenças de opiniões em relação ao equipamento. E no final do ano de 2018, o Forcada deixou de trabalhar na equipe oficial Yamaha. Foi substituído pelo Esteban Garcia, que vinha da KTM, onde trabalhou com o Bradley Smith, que é o piloto mais cerebral da MotoGP, trabalhou também na Yamaha. Mas o Smith talvez fosse o responsável pelo sucesso, pela consistência do Esteban Garcia. E o Forcada foi trabalhar com quem? Com o Franco Mombidelli, que disse que estava com a moto perfeita e com todas as armas na mão para fazer o que fez. Disparou na ponta e sumiu até a bandeirada. Enquanto isso, o Maverick Vinhales, que fez a sua 12ª pole, teve um problema na largada, que a gente não sabe exatamente qual é. Saiu fumaça, na corrida anterior ele tinha perdido os freios. Foi um nervosismo tremendo entre os membros da equipe, que mexeram na moto no grid. Ele já largou mal e terminou numa 6ª colocação. Ou seja, das 12 poles do Maverick Vinhales na MotoGP, ele venceu duas. Em 2017, Qatar e França. Ou seja, a maioria das corridas ele é muito veloz nos treinos, mas nas corridas não consegue repetir isso. E ele mesmo disse que não sabe a que atribuir essa situação. Que não é um problema de pneus, o problema é a moto. Já o Franco Morbidelli andou com pneus macios na sexta-feira. No sábado andou com duro e macio, com médio e macio. E no domingo andou com duro e médio. A maioria dos pilotos escolheu o pneu duro na dianteira e macio na traseira. Só um piloto no grid escolheu o pneu duro. Quem foi? Maverick Vinhales. O que explica, em parte, o seu desempenho aquém do que tinha sido nos treinamentos. A gente viu uma superioridade imensa da Yamaha nos treinamentos, mas na corrida não foi tão bem. E os dois pilotos menos cotados para se sobressair foram os que se sobressairam. A vitória espetacular do Morbidelli. E o Valentino Rossi, que largou muito bem, esteve na 2ª colocação brigando. Depois recuou para 3º, recuou para 4º. O Banhaia fez uma prova maravilhosa de retorno. Mas o fato é que os dois favoritos da Yamaha quartararam, que foi para o chão duas vezes. E o Vinhales terminou num opaco sexto lugar. Então se você for olhar, agora a gente está vendo aí a classificação do campeonato. Você vê que dos 23 pilotos inscritos na MotoGP, 2 pontuaram nas corridas até agora, nas 6 corridas. O P1, líder Andréa Dovizioso. E o P9, Takaki Nakagami, com a sua ronda 2019, foram os mais consistentes numa temporada louca, num ano maluco, em que a consistência é a chave para a conquista do título mundial. Então tirem suas conclusões. Eu já tirei a minha. Agora falando da Moto2. Vitória segunda na temporada do Luca Marini, que não pontuou no Catar, mas andou muito bem. As classes de acesso Moto2 e Moto3 têm mais uma corrida do que a MotoGP, portanto tem sete corridas disputadas. E o Marini só não foi bem no Catar, quando liderou a prova e no final se envolveu num acidente com o Jake Dixon, e não pontuou. Mas de todas as outras ele foi bem. Tem pódios. E por isso lidera o campeonato. Abriu uma vantagem sobre o Bachanini, que chegou na terceira colocação. O Bezé, que foi o segundo. E o campeonato está bem encaminhado para ele. E cresce, mais uma vez, a possibilidade dele subir para a MotoGP no ano que vem. Por quê? Porque o Tito Rabat, que é piloto da Vincia, está sendo convencido pela Ducati a trocar o Mundial de MotoGP pelo Mundial de Superbike na vaga do Marco Melandre na Barne Ducati. Com isso, a Ducati trocaria, olha que doideira que está esse ano, todos os seus pilotos para 2021. Os pilotos oficiais. André Dovizioso, que é o líder do campeonato, está sem espaço para o ano que vem. O Petruti vai para a KTM. O Banhaia deve ser o sucessor do Dovizioso, tudo indica. Na equipe oficial, o Miller já está lá. Entrariam na vaga deles o Zarco e o Martim, abrindo uma vaga para o Bastianini na Vincia e uma possível segunda vaga, essa do Rabat, para o Marini. Ou seja, a Ducati está mudando todo o seu plantel e apostando na juventude. Tem razão, né? Na Moto3 tivemos a vitória do John McPhee, mas a vitória do McPhee foi importante, ele está na briga pelo título. O tombo do Albert Arenas abriu o campeonato, e a Honda vem avançando. Então, a gente está vendo um poderio superior da Honda, basta ver a classificação da corrida, para você ver que as Hondas fizeram os sete primeiros lugares. E nisso cresce o Ayogura, o jovem piloto de 19 anos, que anda de Honda, e pode ser o primeiro japonês a conquistar um título mundial, desde o Hiroshi Aoyama, em 2009. sendo que o Hiroshi Aoyama é o chefe da equipe, é o responsável pela equipe Honda Team Asia, por onde anda o Ogura. Então, seria muito interessante o Ogura levar esse título. Vamos ver se o Arenas volta com força, precisa voltar com força na próxima corrida, lá mesmo em Mizano. E agora, falando da Moto E, quem está na frente, graças à consistência, é o Dominic Jagerter, que é novato, mas tem uma experiência muito grande, piloto de 29 anos, tem mais de 200 grandes prêmios disputados, e ele esteve no pódio em todas as corridas. A gente está vendo aí a classificação do campeonato, ele esteve no pódio em todas, e isso dá a ele essa liderança do campeonato. O Mateu Ferrari não pontuou na segunda corrida na Espanha, envolvido num acidente com o Eric, e o Eric, que teve aquela penalização infeliz no sábado, largou em último, chegou na décima colocação, e com isso recuou de terceiro para sexto no campeonato. Faltam também 100 pontos de vitória para a Copa do Mundo de Moto E, sendo metade deles no próximo fim de semana. Então é concentrar e tentar obter o máximo de vantagem numa pista que favorece o Ferrari, que venceu as duas no ano passado lá, já venceu a primeira, faltam mais duas. Precisamos avançar, e o Eric tem que calcular a sua estratégia para poder voltar a ter chance, depois teremos duas etapas na França, e acabou. Então, a hora é essa para o nosso representante no Mundial de Moto Velocidade 2020. Só para encerrar sobre a moto velocidade, ontem a gente falou da presença de público, normalmente a gente tem 100 mil pessoas em Mizano, tivemos lá já duas vezes pessoalmente, normalmente tem 100 mil pessoas no domingo, 50 no sábado e 30 na sexta-feira. Então, muitas vezes, ultrapassa 180 mil pessoas ao longo do fim de semana. Dessa vez, eles colocaram 10% da capacidade por conta do distanciamento social em oferta, tivemos 4,3 mil pessoas nos treinos de sexta, 6,3 mil pessoas nos treinos de sábado, e 9.970 pessoas na corrida de domingo, o que não dá para entender, porque os ingressos foram ofertados. Tudo bem que tinha 10 mil ingressos para cada dia, e na sexta e no sábado não tem o mesmo atrativo do que no domingo. Mas, a gente não ter a frequência total de 10 mil pessoas no domingo, onde foram parar esses 30, devem ter sido abduzidos, foram para, sei lá, foram a terra de lost, porque é impressionante não estar com a capacidade completa ofertada de ingressos, mas é o que a informação oficial dá conta. Então, vamos ver agora na próxima semana o mistério do público, como é que vai ser. Corridas em dia, vamos trazer o nosso quadro que inicia a semana os melhores momentos, os selecionados de hoje, do Família Mundo Moto. Roda aí, Gabriel! E aí, Gabriel! Valeu! O vencedor de hoje é o Thiago Zanotelo, de Indaiatuba, São Paulo, dando um passeio pela região alto astral com a sua impecável XL 250 Safra 1987, toda perfeita, com freio a disco na dianteira para lama baixinho e 33 anos de bons serviços prestados. Parabéns para vocês! Continuem mandando suas imagens ligadas ao motociclismo para o meu e-mail faustomaciera.gmail.com Vou procurar me aprofundar para saber o que houve com esses 30 desaparecidos e a gente semana que vem tem novamente presença de público e vamos conferir como é que vai ser essa audiência. Voltamos amanhã com novas notícias sobre motociclismo e motocicletas. Aquele abraço! Até lá!